Música Opa galera, aqui é o NanoPlay e estamos aí perto do Natal E Natal muita gente comemora o nascimento de Jesus E não só isso, mas também muita gente troca presentes bacanas Tem comidas gostosas, reunir a família E é um momento muito bom de confraternização familiar E também com os amigos E por conta disso, também o canal fez parceria com o Minecraft House Uma loja aí que vende coisas bem bacanas de Minecraft Se você quiser comprar qualquer coisa que tiver lá Pelúcia, mousepad, camisa, tudo de Minecraft pra vocês Olha só, bacana bem aqui Quer falar uma coisa bem legal pra você? Quer ser legal? Comprar isso aí, pensa Minecraft, você curte Minecraft? Então galera, o link de afiliado vai estar aí no link do vídeo pra vocês comprarem com promoção Além disso, vocês também podem usar a hashtag NanoPlay pra comprar produtos com promoção também E vamos voltando aqui pra uma parte bem legal do que eu vim dizer aqui pra vocês Além da parceria, também a loja vai estar sorteando uma camiseta do canal Galera, camiseta do canal Não é essa É uma outra camiseta bem mais top, assim ó Bem bacana, vocês vão gostar pra caramba Quem viu em live já tem uma noçãozinha aí do como é que é essa camiseta Mas se você for o sortudo Parabéns, viu? Parabéns! Pra você participar desse sorteio, você precisa acessar o link da promoção Que vai estar tudo na descrição do vídeo Você tem que dar like na fanpage Além disso, cadastrar no site www.minecrafthouse.com.br Que também estará tudo na descrição dessa promoção Então, basta fazer isso, colocar os seus dados corretos Porque não adianta, sabe? É o seguinte O que adianta você colocar uma rua, um endereço errado Como é que a gente vai enviar a camiseta pra você? Então, coloca o seu nome verdadeiro Tudo certinho pra participar dessa promoção É tudo confidencial Não precisam temer, tá bom? Então, eu espero que vocês participem Essa promoção, esse sorteio Vai até dia 25 Eu vou liberar esse sorteio dia 25 de dezembro desse ano Claro, não é o ano que vem É esse ano O Natal tá aqui Então, 25 de dezembro Vocês irão saber quem é o ganhador dessa camiseta Linda maravilhosa Aproveitem, galera Vão lá, curta a fanpage E cadastra na Minecraft House O Minecraft House também tem servidor de Minecraft Se vocês quiserem, acessem lá o site Que vocês irão informar mais sobre os servidores e também a loja Então, boa sorte aí pra vocês E feliz Natal pra todo mundo Nos vemos depois, hein? Quem será que vai ganhar essa camiseta? Eu quero que você tire foto Eu quero foto de você quem ganhar essa camiseta Um grande abraço Vou ficando por aqui E... Fui! Fui!